Clubes da Premier League se interessam por Kivaratskelia, Eric Ten Hag tem planos para Cristiano Ronaldo e Toni Kroos vai tomar decisão sobre seu futuro. Esses aqui são apenas os destaques da edição desse sábado do Mercado da Bola. Ainda nesse vídeo, eu vou mostrar também para você o que pode acontecer no futuro com o atacante belga Romelu Lukaku. Vou mostrar também para você. A Juventus querendo renovar com uma peça importante do elenco. Então você já sabe, esse vídeo aqui está recheado. Fica até o fim, porque eu tenho certeza que você vai gostar e vai sair daqui também muito bem informado. Então, o melhor do futebol brasileiro e do futebol europeu você vai conferir comigo agora, após a vinheta. Nesse final de semana, você já sabe, tem jogos dos campeonatos europeus e, claro, rodada do Brasileirão. E saiba que nesse final de semana você pode apostar, se você quiser, com segurança para fazer uma renda extra na casa parceira do canal, que é a BR4Bet. Lá você consegue depositar e sacar via Pix e lá também eles dobram o seu primeiro depósito até o valor de R$300. E o mais legal de tudo, além de você poder agora apostar, fazer uma grana lá na BR4Bet, para você que for lá, você vai poder também concorrer a uma camisa oficial da seleção brasileira e também a um kit completo da BR4Bet. Lembrando que essa promoção é exclusiva para vocês aqui do canal. E eu mesmo vou anunciar o vencedor da camisa e também do kit numa live aqui no dia 1º de novembro. Para você poder ter a chance de ganhar a camisa e o kit é bem simples. Você vai se cadastrar na BR4Bet para poder jogar por lá, vai fazer um depósito mínimo de R$20 e vai usar o cupom BR4X. Não esquece do cupom. O cupom vai colocar você para participar da chance de ganhar a camisa e o kit e também vai dobrar o seu primeiro depósito para você poder apostar por lá. Então não fica fora dessa, só clica aqui no primeiro link da descrição. Vou deixar também no comentário fixado. Nós vamos abrir a edição desse sábado do Mercado na Bola pelo futebol italiano. Começando com notícia relacionada à Inter de Milão. A Inter contratou nessa temporada o atacante belga Romelu Lukaku, de 29 anos. Lukaku que voltou à Inter de Milão uma temporada após fracassar jogando com a camisa do Chelsea. Então ele voltou agora por empréstimo até junho de 2023. Só que agora a informação trazida pelo Gazeta da Lesport é de que a Inter de Milão e o Chelsea já tem um acordo para o futuro do Lukaku. Esse acordo seria que ele ficasse emprestado na Inter de Milão até 2024 e não como anteriormente até só 2023. Esse acordo deve ser anunciado oficialmente quando esse primeiro contrato de empréstimo acabar. Lembrando que o Lukaku na atual temporada pela Inter disputou apenas três partidas, marcando um gol e dando uma assistência. Ele não tem estado em campo porque atualmente ele está lesionado. E mesmo que o Chelsea tenha pagado um alto valor para tirá-lo da Inter de Milão na temporada passada, hoje os Blues não têm planos para contar com ele. Ainda no futebol italiano, saindo da Inter de Milão, vamos para a Juventus. A Juventus tem planos para o zagueiro Leonardo Bonucci de 35 anos. Pelo menos o que foi publicado pelo portal Tutto Juve. De acordo com eles, a Juventus quer renovar o contrato do Bonucci. Apesar dele ter 35 anos e ter já um contrato atual até 2024, a informação trazida é de que a velha senhora quer renovar com o Bonucci até 2025. Consideram que a liderança dele é fundamental para essas próximas temporadas. Bonucci que até o momento, nessa temporada 22-23, disputou dez jogos e marcou um gol. Vale lembrar que ele é o capitão da equipe. Quem também está vendo questões de renovação, questões de futuro, é o meio alemão Tony Kroos de 32 anos que joga no Real Madrid. Kroos tem sido com certeza um dos grandes meio-campistas do mundo há pelo menos dez anos. Joga muita bola e também coleciona títulos com a camisa do Real Madrid. O atual contrato dele com o time merengue tem validade apenas até junho do ano que vem. E a informação trazida pelo portal Infinity Madrid é de que o Real Madrid já ofereceu para ele uma renovação contratual. O clube ofereceu um contrato até 2024 para o Kroos. Só que o Infinity Madrid informa que, a princípio, o Kroos não vai dar uma resposta para o Real. Ele vai esperar até os últimos meses para ver como ele está se sentindo fisicamente e mentalmente. O próprio técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, já havia dado uma declaração recentemente comentando essa decisão do Kroos de esperar para responder a proposta de renovação. O Ancelotti havia dito o seguinte... Kroos tomará a decisão de seu futuro após a Copa do Mundo, em janeiro ou fevereiro. Acho que ele vai continuar. Independente da permanência ou não de Tony Kroos, o Real Madrid já está com seu futuro para o meio-campo encaminhado. Além de possuírem hoje nomes jovens como Chouameni, Camavinga e Valverde, eles estão mirando para contratar na próxima temporada o Judy Bellingham, meia inglês que joga no Borussia Dortmund. Partindo agora para o futebol inglês, vamos à Premier League para falar de um jogador que pode deixar o Manchester City na próxima temporada. Esse jogador é o meio-campista alemão e o Kai Gundogan, de 31 anos, que hoje é inclusive capitão da equipe do Pep Guardiola. O Gundogan está agora na sua última temporada de City. Seu contrato acaba em junho. Só que parece que o contrato dele não vai ser renovado e já tem um time muito interessado na sua contratação. Segundo publicação do jornal britânico The Sun, esse time é o Galatasaray da Turquia. O Galatasaray, nessa última janela de transferências, fez contratações ousadas, contratando nomes importantes do futebol europeu, como Icardi, que chegou do PSG, Sérgio Oliveira, que estava no Porto e Mertens, que estava no Napoli. Agora a informação do The Sun é de que eles priorizam a contratação do Gundogan. Vão tentar tirá-lo do City ao final do contrato. E eles vão tentar isso porque eles entendem que o ciclo dele no City está chegando ao fim. De um Manchester, nós vamos para outro. Vamos sair do City e vamos agora para o United. O Manchester United, nessa semana, teve a grande polêmica ligada ao Cristiano Ronaldo. O CR7, em meio a uma partida do clube, acabou deixando o campo antes do apito final. E depois, o técnico Eric Ten Hag acabou revelando que o Cristiano foi embora após ele pedir para o Cristiano entrar durante a partida. O Cristiano se recusou a sair do banco de reservas e entrar em campo. E o Ten Hag acabou alegando que essa foi a segunda vez que o Cristiano teve esse tipo de atitude. Então o United, para poder puni-lo, acabou o afastando do time principal para o jogo desse final de semana contra o Chelsea. Cristiano, até então, na atual temporada, em 12 jogos, marcou dois gols e deu uma assistência. Está em baixa, não tem atravessado um bom momento nem físico e parece que nem mental. Parece que ele está com alguns problemas pessoais também. E claro, com essa instabilidade atravessada pelo Cristiano, muita gente imagina que na janela de janeiro ele pode procurar por um novo clube. Até porque o atual contrato dele com o United vai já apenas até junho do próximo ano. Só que parece que se depender do técnico Eric Ten Hag, essa transferência em janeiro não vai acontecer. O treinador holandês disse que conta com o Cristiano até o final da temporada. E disse que ele quer conversar com o Cristiano primeiro para tratar da sua volta ao elenco principal, para reintegrá-lo. Então ele disse que tem sim planos para o robozão. E fechando o vídeo, vamos falar agora do maior fenômeno dessa temporada do futebol europeu. O atacante georgiano Kivic-Akivaratskelia, que joga na equipe do Napoli. O atacante de apenas 21 anos tem atraído para si os rofotes do futebol europeu. Tem jogado muita bola e é um atacante que tem características que cabem muito bem, por exemplo, na Premier League. É um atacante que atua aberto na ponta esquerda e tem muita velocidade, chega na área para marcar gols e está a todo momento criando oportunidades para os seus companheiros. E se já não bastasse ele ser ótimo ofensivamente, ele ainda ajuda muito na parte da marcação. Então é um cara que está agora voando com a camisa do Napoli. Quem tem acompanhado sabe do que eu estou falando. Nessa temporada, em 14 jogos, ele já marcou 7 gols e deu 8 assistências. Kivaratskelia, nesse momento, está ajudando o Napoli a ser o líder geral dessa temporada da Liga dos Campeões e o líder do Campeonato Italiano. E claro, com essa boa fase, alguns times importantes já estão se interessando em sua contratação. O portal italiano Caute Mercato informou que estão já interessados no Kivaratskelia, o Liverpool e o Manchester City. Esses dois já demonstraram interesse. E aí o portal Napoli Magazine revelou que o Chelsea também está na briga. Então poderemos ver na próxima temporada um verdadeiro leilão por Kivaratskelia. E claro, se ele continuar jogando essa bola, com certeza o Napoli vai ter muito trabalho para mantê-lo. E outra, vale a gente lembrar que ele foi contratado nessa temporada pelo Napoli vindo do Dinamo Batumi, da Georgia, por apenas 10 milhões de euros. É o que eu já havia dito em outro vídeo que eu fiz especificamente sobre o Kivaratskelia. Se ele mantiver esse ritmo, com certeza ele vai saltar de 10 milhões de euros, que foi o valor que ele foi contratado nessa temporada, para com certeza 80, 90 milhões de euros para a próxima. E aí só fica aqui o questionamento. Você que tem acompanhado o futebol do Kivaratskelia, acha que ele se encaixaria melhor no Chelsea, no Manchester City ou no Liverpool? Então, galera, esse foi o vídeo desse sábado. Logo de cara, quero agradecer a caralho de vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Se você tiver gostado, não se esqueça e deixa o like, fortalece muito o meu trabalho. Se inscreva para o YouTube sempre te enviar todas as novidades, compartilha, põe a sua opinião nos comentários e me siga aqui também na minha rede social. E claro, você que nesse final de semana quiser apostar na casa parceira, a BR4Bet, fica à vontade. Link para cadastro na descrição. Utilize o cupom BR4EXA para dobrar o primeiro depósito e para poder também estar participando da chance de ganhar uma camisa oficial da seleção brasileira e um kit completo da BR4Bet, tá bom? Então, galera, tamo junto até amanhã e até o próximo vídeo. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho